Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS Continuando aqui falar sobre o 7th Continent, um dos meus jogos preferidos aqui Na primeira parte eu dei uma ideia aqui da temática, do gameplay, como é que funciona aqui Agora eu queria falar um pouquinho das regras, como é que o jogo funciona Você tem dois decks, você tem aqui o deck de ação, fica aqui, e você tem aqui a pilha de descarte As cartas, toda ação que você tem que fazer no jogo, deixa eu achar aqui uma por exemplo Essa ação aqui, por exemplo, é uma açãozinha de pescar No quadradinho azul tem o número 2, não sei se está dando para ver direitinho aqui E na estrelinha tem o número 3 O que significa isso? Que você vai ter que sacar duas cartas do seu deck de ação E você tem que conseguir três estrelas Vamos fazer o teste aqui Eu vou pegar duas aqui Eu só consegui uma estrela Só que felizmente eu tenho aqui um arco Que me permite ter uma estrela e mais uma estrela por 7 Então se eu consumir, por exemplo, aqui esse meu arco Eu consigo ter o sucesso ali para conseguir a ação ali de pescar Então assim, as ações elas são resolvidas no jogo com essa mecânica de Você saca a carta e precisa ter uma quantidade de estrelas Toda vez que você saca a carta para fazer uma ação Você pode pegar uma daquelas cartas e trazer para a sua mão As cartas elas podem ser coisas que você vai construir Ou pode ser cartas que você usa Por exemplo, nesse caso aqui para te dar uma estrela Nesse caso aqui para eu poder usar menos cartas Ou até mesmo para fazer uma determinada ação Então, à medida que você vai usando as coisas aqui E aí você pode ir construindo coisas que vão te dar bônus Então, por exemplo, você constrói uma pá Ela vai te ajudar, por exemplo, numa ação de cavar Faz todo sentido Então, às vezes, por exemplo, tem ações que você não precisa de muitas estrelas Mas você tem que gastar muita carta E isso é ruim Porque as cartas que você vai gastando do seu deck de ação Elas vão indo para o descarte Quando o seu deck de ação terminar E você vai começar a sacar as cartas do descarte E aí se aparecer uma carta desse tipo aqui com a caveirinha Você perde o jogo Mas você fala assim Mas espera aí, eu só tenho o deck de ação até o final do jogo Na verdade, você tem algumas formas De recuperar cartas do descarte para o seu deck de ação E a principal delas é comendo Então, o que você tem que fazer? Você tem que, às vezes, encontrar lugares aqui Onde você possa caçar Aí você vai lá Caça Consegue ali uma comida E aí, quando você come Você vai recuperar cartas do descarte Para o seu deck de ação E por isso, você tem que fazer com que Você tem que sobreviver ali Então, muitas vezes, você tem que encontrar as coisas aqui Que você precisa fazer Mas você precisa sobreviver E aí você também tem, por exemplo Em alguns momentos, você ganha pontos de experiência Que você coloca aqui E aí você vai conseguir pegar mais cartas Umas cartas mais avançadas Em determinados momentos do jogo Você dá uma descansada Você pode aprender coisas novas Então, você gasta aqueles pontos de experiência Para comprar umas cartas mais avançadas Que você vai adicionar no seu action deck Deixando ele maior E com isso, você tendo, digamos assim Mais fôlego Então, assim O jogo, ele vai andando Você vai ter que gerenciar ali O seu deck de ação Usando as cartas que você tem Aqui na mão Também gerenciar a sua mão Você tem As suas cartas O seu Como se fosse O seu diário Alguma coisa assim Que você vai Aprendendo coisas novas Então Por exemplo Você pode aprender sobre uma planta E aí se você tiver aquela planta Em um determinado terreno Que você estiver Às vezes você pode fazer uma ação extra Então Você vai gerenciando Tem ações que são muito difíceis de fazer Então você precisa de Ou seja Você às vezes Saca uma quantidade pequena de cartas E você tem que conseguir uma quantidade grande De sucesso Como você faz isso? Conseguindo algum equipamento mais adequado Para você fazer essa ação Então assim O jogo não é só muito interessante Em relação às coisas que você vai descobrindo O jogo é extremamente rico Então em 5 minutos Eu não consigo falar Mas a mecânica básica De saque de cartas Você conseguir as estrelas Para fazer o sucesso Para ter os sucessos Essa mecânica Ela é constante aqui no jogo Mas é a historinha aqui Que deixa o jogo Mais rico e interessante Tá pessoal? Espero que eu tenha conseguido Dar uma ideia geral Desse jogo aqui Que eu acho fantástico Um jogo assim Realmente de mundo aberto Um mundo enorme Que cada partida Às vezes você passa no mesmo lugar E acaba descobrindo Alguma coisa nova dali E é isso daí Certo? Espero ter dado uma ideia Desse fantástico jogo aí Que é o Seventh Content Um abração para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau